De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Franci Marmelo. Franci Mar, que é o presidente da Federação PT, PCdoB e PV. É uma federação que logrou êxito aqui no Estado, né, apesar de alguns dizerem que o próprio PT não conseguiu eleger deputado estadual, mas elegeu da Federação do PCdoB cinco deputados estaduais e, no geral, dois deputados federais, um do PT e um do PCdoB. Além do vice-governador. Além do vice-governador, que é uma importância muito grande, né, aliás, uma figura queridíssima, né, aqui do Estado, que é o Felipe Camarão, né, um jovem, né, que foi secretário, né, teve aí, seria um deputado federal com certeza eleito, muito bem votado do PT, mas que foi para, eleito junto com o governador Brandão, aí é o governo do Estado do Maranhão. É, Franci Mar, nós temos aí um momento que antecede, né, ao presidente assumir a presidência oficial da República em 1º de janeiro, que é aquele momento onde vai se conhecer essa transição, onde vai se conhecer os problemas, né, a realidade de fato do país, né, ou quem vai, os mandatários, né, os secretários, os ministros, né, vão conhecer junto com o presidente os problemas e as soluções, né, que tem lá hoje no Brasil. Quem são aqui do Maranhão que estão fazendo parte dessa transição e que vai trazer, que possivelmente trarão bons resultados para o Estado? Olha, primeiro, essa questão da transição é uma das coisas mais salutar que nós, nesses últimos tempos, foi apresentada para a sociedade. Vem em 2002, no governo, na transição de Fernando Henrique Cardoso ao Lula, ele aconteceu de uma forma muito transparente. Verdade. Agora, nós estamos agora montando a equipe de transição, o Alckmin está na condução, mais o mercadante e a nossa presidenta Glaze, e aí vai ampliando. Nós temos 31 grupos de trabalho em várias frentes, que são temas e pastas que vão possivelmente estar no governo, e agora nós estamos convidando a equipe de transição a fazer um convite para as representações. Aqui o ex-governador Flávio Dino já foi convidado, o ex-deputado Gastão também está participando na área da educação, e além dos convites, qualquer cidadão pode colocar o seu nome à disposição como voluntário, aí as pastas que estão sendo discutidas podem absorver essa contribuição ou não. Além disso, também eles estão fazendo consulta aos setores da sociedade, a vários segmentos, porque a transição é conhecer a máquina, como é que ela está, e hoje, diante da realidade que está saindo de um governo para entrar outro governo, tem que conhecer para que no primeiro dia de governo, essas informações não cheguem já no momento que precisa operacionalizar. Então, isso já antecede, são aproximadamente 60 dias que acontece essa transição, e nós estamos vivendo agora. aqui do Maranhão, os nomes que já foram colocados aí, que tem colocado para dar contribuição, são eles, além dos parlamentares também do Estado, o próprio governador está em Brasília esses dias, também dialogando com os membros da comissão, porque isso, de algum modo, influencia nas ações que vão direcionadas para o Estado, principalmente no início do governo, e aí eles já estão lá participando. Creio que outros nomes virão aí também ser chamado ou ser consultado conforme o seu domínio que você tem em cada pasta que está sendo montada. Agora, Francisco Mar, o governo do Estado, ao longo desses anos, foi sempre muito parceiro do partido, do PT em si, e a federação aproximou muito mais ainda o PCdoB, e teve aí o atual governador, Carlos Brandão, que é do PSB, mas já foi do PCdoB antes, e mudou até para a estratégia, para poder formar um grupo maior. Com toda essa base, com toda essa proximidade com o governo federal, de que maneira isso é importante, isso é bom para o nosso Estado? Isso faz com que o Estado tenha, no futuro, uma projeção maior, digamos assim, mais obras, mais financiamento para crescer esse Estado, melhorar esse Estado? Olha, o PT, ele tem oito anos participando do governo. No primeiro momento, foi um grupo do PT e compôs algumas secretarias. Isso, estadual. É, estadual. Logo depois, o PT teve a resolução, todo o partido participou do processo, depois terminou a eleição de 2018, agora demos a nossa contribuição a essa eleição do nosso governador Brandão. Efetivamente, agora com o candidato vice, né? E além disso, compôs chapa com o nosso vice-governador Felipe Camarão. Então, o PT tem dado uma grande contribuição nesse Estado e está à disposição com o nosso governador para participar. E agora tem uma situação mais confortável. Esses últimos seis anos, o Maranhão governou na oposição do governo federal. Michel Temer, obviamente, não era aliado do governador Flávio Dino, porque o Flávio Dino foi um ferrende defensor que, naquele momento, estava acontecendo um golpe dele. E denunciou. E depois veio a eleição do Bolsonaro. Então, os avanços, os trabalhos que foram feitos, foram feitos na oposição. E agora, queremos inaugurar o momento novo. Governar o Estado. Aí, o Brandão teve essa felicidade e contribuiu para isso. A gente agora inaugurar o momento novo. O Maranhão ser governado com alinhamento nacional. E aí, o PT do Estado do Maranhão, o PT nacional, vai dar toda a sua contribuição, todo o apoio que for necessário para o Maranhão experimentar momentos de glórias, momentos favoráveis, que é o que o povo do Maranhão precisa. Ser governado e governado principalmente para o povo menos favorecido. Bom, eu espero, de fato, que o Maranhão viva momentos bons, que o Maranhão desenvolva, cresça. Nós temos um Estado gigante, um Estado grande. E eu sempre digo, Francimar, eu falei muito durante a campanha, que o Maranhão, se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo. O Maranhão, ele é maior do que muitos países da Europa, a maioria dos países da Europa, até vários juntos ali. O Maranhão tem ouro, o Maranhão tem, produz energia, além da energia eólica e solar, produz energia bem aqui em estreito. O Maranhão tem ouro, tem a companhia Vale do Rio Doce, tem um porto gigantesco que fatura bilhões por ano. Produz soja. É um Estado produtor, o que falta para o Maranhão realmente ser um Estado punjante, grande? Eu coloco um exemplo bem aqui, o Goiás, um Estado realmente que produz muito. Em rápidas palavras, para a gente encerrar o programa. Eu acho que nós temos uma predisposição de crescimento. E nós tínhamos um passivo que nos dava muito trabalho. O modelo de política do Maranhão foi o grande atraso que nós tivemos. E esse modelo tem sido quebrado ao longo do tempo e tem ajudado a ter avanços. Agora nós temos que correr mais, nós temos que avançar mais, porque é isso que tu falou, nós temos um celeiro de áreas de desenvolvimento. E agora está sendo explorado, por exemplo, o turismo no Maranhão tem crescido muito. E aí tem outras áreas que nós temos que avançar. Eu creio que a educação é o grande caminho para contribuir e ser o guarda-chuva de tudo isso. Nós temos que investir em educação, porque o povo, tendo conhecimento, ele vai desbravando e vai trazendo a tecnologia, o conhecimento e vai ajudando a desenvolver o Estado. O Maranhão está no rumo certo, eu acredito eu. Tomara, tomara realmente que o Maranhão continue crescendo e que a gente só tenha orgulho desse Estado e que esse Estado consiga realmente manter os seus filhos, se alimentando bem, tendo aí toda essa, uma infraestrutura para sobreviver. E que a educação seja realmente a base que mova todos esses grandes investimentos que o Maranhão tem e que virão para o Estado. Eu sou o Maranhão, eu quero agradecer a sua participação com o nosso programa e dizer que o programa está à disposição aqui do partido, da federação e de qualquer um, do governador, do ex-governador, que queira vir aqui dar entrevista para a gente, conversar com a gente, está à sua disposição. Muito obrigado. O programa Personalidade é um programa que, quando você participa dele, você sente de fato sendo uma personalidade nesse Estado. Muito obrigado, Wagner. Estamos aí à disposição para contribuir também. Obrigado. Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Você pode, se você quiser, indicar alguém para fazer uma entrevista com a gente aqui, é só você mandar uma mensagem para a gente aqui, para o 98237-8028. Mande para cá a sua mensagem e a gente convida essa pessoa para fazer uma entrevista aqui no Personalidade. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Francisco Marcos. Muito obrigado.